Galera, hoje eu vou explicar pra vocês qual é a melhor maneira de usar o câmbio automático na cidade ou na estrada E como que você deve subir uma subida, né? Normalmente, a maioria das pessoas usam como? No D, do jeito que tá aí, ó Quando você tá subindo, e vocês podem ver aqui que eu vou começar a subir daqui a pouco Mas, eu vou mostrar pra vocês que é muito melhor e muito mais seguro pro seu carro subir quando ele tá numa determinada marcha E por quê? Aqui a gente tá subindo no D, do jeito que eu tô mostrando pra vocês aqui, ó O carro vai soltando a marcha por ele mesmo Mas, o que acontece aqui, ó Logo de cara, este câmbio fica reduzindo a marcha demais ou até aliviando demais, sabe? Aqui a gente tá subindo a 60 por hora, meu carro tá no D ali, ó Ele, automaticamente, reduz e depois ele solta uma marcha muito rápido O que que acontece? Isso força o câmbio Acaba forçando o câmbio Então, em ladeiras que você tá íngreme A gente tem uns macetes que você pode fazer Pra você não forçar seu câmbio, né? Igual acontece aqui, ele dá umas cabeçadas, tal, né? Isso dificulta pra caramba Então, se você gosta do conteúdo que eu coloco diariamente Antes de mais nada, dá um like no vídeo aí E não deixa de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal Aqui é um câmbio GM e as marchas aqui são manuais Vocês estão vendo aqui que a gente vai sair no M1 E eu vou mostrar pra vocês, ó Como força muito menos M1 Joguei uma segundinha Tá vendo o torque do carro ali? 3 mil giro Uma terceirinha E não há necessidade dele reduzir Por quê? Porque agora já saí da subida E o carro já tá mais leve O carro já tá mais solto, né? Esse macete de você usar um câmbio manual Na hora que você tá subindo Ajuda pra caramba a forçar menos o seu câmbio E nesse caso, que é um câmbio GM aqui É um câmbio T30 Pra descer O módulo desse carro Que eu tô testando aqui numa Spin Vocês sabem que eu faço os testes no carro que eu tenho de momento na mão, né? Então eu tô testando numa Spin O câmbio GM reduz sozinho Já tem alguns câmbios que não Que não seguram uma marcha Então você vai descer uma serra, por exemplo, pro litoral Você tá descendo com um Toyota Corolla O que que acontece? Esse carro Basicamente vai descer solto Se você não colocar uma marcha pra ele segurar um pouco Por exemplo, ah, vou colocar uma quarta marcha Já que a serra aqui é 80 por hora E aí é mais seguro pra mim e seguro pro carro Pra não forçar, né? Já o Chevrolet não precisa O Chevrolet, ele coloca automaticamente Se você tiver descendo uma serra com o Chevrolet Pode testar Coloca no manual aí que você vai ver Se você tiver uns 80 Ele vai tá aí numa quarta marcha Ele mesmo faz Essa segurança pra gente Aqui, ó Ele reduziu sozinho porque eu parei o carro Tá vendo? Tá parado e tal, né? Quando a gente sai, né? Sai no modo manual Eu saio, ele sai trocando Aí, ó Coloquei no D novamente pra vocês verem Pra rodar na cidade Na maioria das avenidas que são mais retas Mais planas Não há necessidade de passar por um manual, não Isso você tem que usar Quando for uma subida íngreme Uma subida muito grande Que vai atrapalhar, sabe? Que você viu que fala Pô, vai me prejudicar pra caramba Então o que você faz? Você coloca no manual, né? Aqui, ó Eu tô atrás de um ônibus Vocês vão ver Que eu vou sair junto com ele aqui Ele tá no D Ele vai sair trocando normal Se eu precisar subir Automaticamente Eu jogo no manual E aí eu evito Aquele estranco Eu evito que o carro fique Forçando o câmbio Colocando uma segunda Uma terceira Colocando uma segunda Uma terceira Uma terceira Uma quarta Isso aí Acaba danificando o seu câmbio O câmbio automático Ele é um pouco sensível Tem que saber usar Pra você não prejudicar A gente escuta Muita gente falar Que tá tendo problema Com o câmbio automático Mas é devido ao mau uso É devido à falta de manutenção É devido não trocar o fluido No tempo certo, né? Mas a gente tem vídeo no canal Explicando isso aí Se esse conteúdo aí Que te ajudou, amigão Eu já peço pra você Não esquece não Dá um like no vídeo Se inscreve no canal Pega um vídeo E compartilha com aquele seu amigo Que é meio teimosão Sabe? Aquele que não gosta De seguir dica de ninguém Que acha que câmbio automático É só pôr no D e ir embora Não é bem assim não, viu? Tem alguns macetinhos Que a gente pode passar E eu passo por quê? Porque eu tenho experiência com isso Já com a graça de Deus Já tô Dez anos no automático E não tenho o que reclamar Muita gente reclama aí Desses câmbios Por exemplo O câmbio da GM Eu vejo muita gente falando Que é problemático Que quebra e tal Mas não é não, viu? Na verdade É como você usa Se você usar o carro De forma correta Ele não dá problema E não dá manutenção Esses câmbios aqui Tem esses macetinhos De usar o manual Quando for necessário Não se esquece Que descendo Você não pode colocar Uma segunda Ou uma terceira Numa descida muito íngreme E ficar segurando o carro No câmbio Não, não pode Se você segurar no câmbio É o que vai acontecer É que você vai danificar ele Né? Então Nesse caso aqui A Chevrolet Ela já tem uma marcha certa Que ela coloca Né? Nas descidas O módulo do carro Entende qual é a marcha Que precisa E aí ela coloca E vai segurando Já nas subidas Fica dando essa Vai e vem Vai e vem Aí você pode evitar Esse negócio De segunda e terceira Segunda e terceira Você coloca uma marcha ali E sobe Chegou no final Você volta a poder Um abraço E até o próximo